Evangelho de Mateus, capítulo 11, Mateus capítulo 11, vamos ler o que Jesus Cristo disse Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, amém? Olha que interessante, o que nós lemos aqui? Que Jesus disse vinde a mim, você veio aqui, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados estão cansados e oprimidos Vinde como? Como está com a sua carga, com o seu cansaço, com a sua carga inteira que você não está aguentando carregar pode vir com o seu problema familiar, pode vir com a sua insônia, pode vir com o seu problema no serviço pode vir com o seu pecado, com esse jugo, pode vir com a sua confusão mental Vinde do jeito que você está Ele disse vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados Ele não disse vinde a mim os santos, não vinde a mim os purificados Ele não disse vinde a mim você que está pronto Mas ele disse vinde a mim você que não aguenta mais lutar Você que não aguenta mais sofrer Vinde a mim você que está com a carga além do que você aguenta que não está aguentando mais Ele disse vinde a mim todos aqueles que estão doentes que estão em pecado, que estão em desgraça que estão aflitos, que estão necessitados Vem a mim todos Ele não disse Vem a mim só você, só você, eu sou aquele Jesus deu a vida por todos Ele não fez a secção de pessoas Mãe, São Paulo, vem aqui não Seu cabelo está curto, São Paulo, vem aqui não Estou falando a vida dos outros São Paulo, vem aqui não Por quê? Porque você é divorciada São Paulo, vem aqui não, irmão Você já foi ladrão São Paulo, vem aqui não Jesus não disse isso Ele disse vinde a mim todos que estão cansados de sofrer e sobrecarregados com a carga maior do que você pode carregar O oprimido, aquele que tem sido esmagado pelos problemas Pressionado pela vida É você Jesus chamou, foi você Não foi quem está pronto Muitas vezes eu ouço Não, o dia que eu estiver pronto eu vou Não, o dia que eu abandonar isso eu vou Não foi assim que Jesus disse Ele disse vinde a mim todos os que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Quem vai te aliviar é Jesus Quem vai te libertar é Jesus Quem vai arrancar a sua sobrecarga Tirar tudo isso é Jesus Foi ele que disse Ele falou, tomai sobre mim o meu jugo Que é doce E o meu fardo que é leve Então para de se condenar Eu não posso ou é isso ou é aquilo Eu falo sempre assim Se você está aguentando a situação Continua Mas se você não aguenta mais Que é para um ponto final Basta nisso Entrega para Jesus Entrega, vem a ele Vem a ele Larga a sua carga nele Larga o problema nele Larga o peso nele Larga na mão dele Você vai encontrar alívio E você vai encontrar sabe o que? Você é alguém que deu a vida para você E pagou o preço pelos seus pecados Você vai encontrar liberdade Você vai encontrar paz Descanso para a sua alma Que muitas vezes está abatido Cansado, sobrecarregado Aos pedaços E você vai encontrar paz A paz tão sonhada E eu quero Mostrar isso de uma forma diferente Quando Todos 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 que eu conheço Chega na igreja Ele tem uma carga Uma sobrecarga Ele tem um cansaço Ele tem um problema Então Hoje eu quero mostrar isso para você O que Jesus disse aqui Ele falou Vem Então vem Vem aqui Gabriela Capitão Mor Por favor Aqui está Representar você Cansado Sobrecarregado E eu Sou aqui Representando Jesus Que eu represento Jesus Falo em nome dele Né? Recebendo você na igreja Então Como a pessoa chega na igreja? Capeta Por favor O que você faz com a vida da pessoa Quando ela chega na igreja? Lá fora Para ela chegar Põe uma Não Começa daqui embaixo Misericórdia Tira essas de cima Que são diferentes Segura aí Auxiliar Por gentileza Eita Duas de uma vez Pode pegar duas Pode pegar quatro Isso Põe três já Põe três Três Pessoa chega na igreja Isso Põe mais uma Para tampar a visão dela Por que você chega cego? Porque você chega cego Como você chega Cego Sobrecarregado E não consegue enxergar Além do seu problema Porque você está cansado O braço dela é fino Meu Deus As caixas são grandes Sabe o que quer dizer? Você tem grandes problemas na vida Você tem grandes problemas E você chega aqui Assim Cansado de segurar Cansado de suportar Você chega aqui Com um grande problema Muitas vezes na família No casamento Quando não Uma doença Uma doença Que você não é a mesma Não consegue trabalhar Quando não Você já vem com um trauma De infância Terrível Que não foi bem Teve uma família Sofreu violência doméstica Muitas mulheres Como eu Sofrem abuso Sexual Abuso Mental Violência Doméstica E violência Psicológica Traumas De uma infância Que você não teve culpa E quando não Você ainda tem mais Um problema Normalmente Vem com a vida financeira Toda destruída Então você vem cansado Sobrecarregado Precisando De ajuda E aí você ouve A palavra que eu li aqui De Jesus Vinde a mim Todos Que estão Canxados Dos problemas Da vida E sobrecarregados Que não Que não Aguentam mais E quando Jesus Jesus Pega uma pessoa Cansada Sobrecarregada Que ele disse E eu vos Aliviarei Em nome Em nome De Jesus Saiu Saiu Pode ir embora Capetão Já falou Carrega suas caixas Vem aqui Os outros Capetão ali Capetinho Serre do capetão Satanás Vem pegar o resto Das caixas Com ele Leva lá Agora distribui Lá entre eles A doença Distribui Que é o problema familiar Arruma o problema familiar Aí a pessoa está livre Livre E aliviada Resolveu o problema Jesus resolve o problema Você vem E Jesus Pela sua fé Você manifesta a fé Ele te liberta Ele te livra do mal Ele te livra do problema Bacana E muitos vão embora Vem embora Por favor Muitos vão embora Mas a palavra não acabou aqui Ele não disse Vinde a mim Que eu vou te aliviar só Mas ele disse o que? Tomai sobre vocês O meu jugo Que jugo? Para você encontrar A paz O descanso de vez Para a sua alma Você não precisa só de um alívio Que foi o que você viu aqui Você precisa de descanso Para a sua alma Você precisa de paz Você precisa de algo Que permaneça Não algo momentâneo Que passa Uma oração Que é um remédio E você recebe um alívio Mas ele disse Tomai sobre vós O meu jugo Que jugo? O jugo de ser de Deus O jugo de ser uma pessoa de Deus Por exemplo Você está na casa de Deus Então você tem que ser de? Ué É o mínimo Ser de Deus Que jugo é esse? O jugo do temor da palavra O jugo de obedecer O que está escrito O jugo de seguir a Jesus Renunciando a você mesmo Ter uma aliança com Cristo Não só resolver o problema Aqui não é uma casa Para resolver o problema Aqui é uma casa de Deus Onde nós devemos ter Uma aliança perpétua Como diz a palavra Tomai sobre vós O meu jugo Porque se você não tomar o jugo de Jesus Olha o que vai acontecer Volta aqui A casa ficou vazia Não ficou? Ficou vazia Não tem mais peso Não tem mais capeta O capeta foi embora Mas que um capeta Se essa casa continuar vazia O demônio vai embora E ele chama sete piores amigos lá E encontra a casa vazia E adornada Ele volta Eita Você põe a caixa menor Irmão Pega a maior Essa por último é essa A maior primeiro Arruma a caixa Direitinho Senão não dá para pôr uma Em cima da outra Pelo amor de Deus Ensina direito Então ele volta O primeiro é o problema familiar As caixas diferentes Por último Por gentileza De novo Irmão Aqui Capitão Mor Ele vem e trouxe O problema familiar de volta A pessoa não está mais Na igreja Porque ela achou que resolveu o problema Ela foi embora Lembra? Aí ele traz O problema familiar Por favor Traz o câncer de volta Eita Foi mandado embora No emprego Por favor O emprego O desemprego Problema financeiro Eita Agora Completou As contas Chegou Não tem mais Solução Poxa Para piorar O filho dela Nas drogas Por gentileza Os amigos Gente Cada demônio Aqui por favor Da sua caixa Vem entregando Peraí irmão Deixa eu falar Dos problemas Os demônios Que já entregou A gente Ensina direito Pelo amor de Deus Os capitão Que já entregou As caixas Aqui do lado Isso Agora Com tudo Escançado E sobrecarregado Eita Agora O pai dela Teve um AVC Está na cadeira de roda Para ela cuidar Por favor Agora Com tudo isso Problema da vida Problema familiar Agora Ela Está com insônia Põe aí Agora Com tudo isso Ela pegou a depressão Põe a depressão Em cima Por favor Faz um paredão Que demônios Por gentileza E agora Aquilo que era um Viraram Oito Porque o estado Dessa pessoa Fica pior Do que antes Porque ela não Quis Jesus Ela só quis Um alívio Alguém que resolvesse O problema Então ela vem Ela sai da igreja Aí depois Ela volta Nesse estado Agora ela não Está mais cansada Sobrecarregada E cega Agora o estado Dela Piorou Mas Jesus Ele é o mesmo Ontem Hoje Será eternamente Ele fala Vinde a mim Todos que estão Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei E ela vem Com essa carga Inteira Maior que antes E Jesus Coloca a mão E diz Cheio Em nome de Jesus Joga pra lá Derruba esse trem Aí Cada demônio Por favor Pega sua caixinha Isso Vamos Vamos Mas o demônio Ele é maldito Ele fica Ao nosso Derredor Procurando Uma brechinha De novo Na porta Da casa Pra entrar E o que Que eu tenho Que fazer Pra isso Não acontecer Eu venho Na terça Venho Na libertação E saio Faz assim Depois da oração De terça Que você sai Como é que você fica Aliviado Nunca me senti assim Nunca me senti assim O braço Ficou aliviado Ficou O peço das costas Ficou É A pessoa sai daqui Até pisando Nas nuvens Mas tem um problema Não tem mais Demônio Não tem mais problema Porque Jesus resolve Mas a casa Tá vazia E a casa Precisa ser cheia Aí vem Alguém Fala assim Sabia O quanto de busca Do Espírito Santo Você precisa ter O Espírito Santo Você precisa Você de novo Você precisa ser cheio Do Espírito Santo Vamos pra igreja Domingo Domingo Vida no altar Teu Espírito Santo Cheia Do Espírito Santo Eu sou O próprio altar Do Senhor Ah não Capetão Ela está na alta Vem Capetão Cadê minha casa? Cadê minha casa? Não tem mais casa Não tem espaço Pra você mais A casa agora É do Espírito Santo Não tem mais espaço E não terá mais espaço Pra demônio Pra problema Não tem mais espaço Porque de terça Ela buscou a libertação De domingo Ela buscou o Espírito Santo E não tem mais vazão Eu vou ficar no altar Até o Senhor voltar Jesus Aquele que for fiel Fiel Até o fim Até o fim Herda o reino dos céus E não só o reino dos céus Vai ter uma vida Com abundância Aqui na terra Aqui na terra Como se fosse No céu Essa é a palavra Toma o jugo de Jesus Você vai encontrar descanso Pra sua alma Não venha resolver um problema Não venha só resolver um problema Venha Ter uma aliança com Cristo Venha mudar sua história Transformar sua vida E nunca mais Desça da cruz Nunca mais Abandone Jesus Você entendeu? Por que que volta o problema? Eu já vi aqui doenças Incuráveis Serem curadas E passam o tempo E voltar Pastora Mas voltou a doença É que você Voltou pra casa E não voltou mais pra igreja Jesus te curou aqui Mas você Não quis a cura Porque Jesus Ele é a cura Ele é o Deus que te sara Ele levou sobre si A sua enfermidade Mas você desceu da cruz E não quis mais Jesus E agora está voltando Em pior estado Mas Jesus é bom Porque Ele não guarda magro Ele não tem raiva Ele não leva em conta O tempo passado Ele não é que nem a gente Graças a Deus Por isso Se não dá Todo mundo que vai no inferno Então não importa Quantas vezes você errou Quantas vezes você desistiu Hoje Ele te chama Como se fosse a primeira vez Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vocês O meu jogo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E você vai encontrar descanso Descanso Para a sua alma Você vai encontrar paz Permanente Toma o jugo de Jesus Que é doce E o fardo dele Que é leve Aqui E vai ser permanente A paz E vai ser permanente O alívio Você vai ter lutas Mas Jesus venceu o mundo E você também vai vencer Amém? Amém